Olha, a marca é algo que vai falar sobre o seu negócio. E o mais importante de ter a sua marca é você ter o registro dela. Confere aí com o nosso profissional a dica de especialista do Arimatéia Quinto, que ele fala sobre a importância de registrar a sua marca. Hoje eu recebo aqui no Empreende que vende mais um convidado muito especial pra trazer aqui informações, pra trazer um conteúdo de qualidade relevante pra vocês. Aqui comigo, pra gente bater um papo, né, que vai engrandecer e enriquecer a você aí que tá nós assistindo, o nosso amigo Arimatéia Quinto. Prazer. Eu até fiz uma brincadeira, gente, que ele não é de quinta, que ele é de primeira. Ari, vou chamar de Ari. Pode chamar. Ari que é publicitário, também é mestre em propriedade intelectual. E ele vai falar pra gente, né, Ari, sobre a importância pessoal de você registrar a sua marca, sobre realmente você valorizar e dar identidade pra sua marca, tanto pessoa física, que isso também pode ser feito, quanto pessoa jurídica pro seu negócio, pra sua empresa, pro seu produto ou pro seu serviço. Exatamente. Ari, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Tô me sentindo muito em casa aqui no seu programa, viu? A intenção é essa mesmo, viu? Gente, dos bastidores, a gente já tava batendo assim o maior papo, né, porque é um assunto que me interessa, eu acho que nós que falamos sobre empreendedorismo, é muito importante que você, enquanto empreendedor, de micro, pequena, média ou uma grande empresa, tenha cuidado em registrar o nome da sua marca. Isso. Ari, você também é empreendedor, não é isso? Sim, tenho uma empresa há oito anos, a Companhia das Marcas. É uma escritora especializada em propriedade intelectual, que abrange marcas, patentes, direitos autorais, registro de software, que são sistemas que as pessoas criam. Então, decidi empreender e hoje eu vivo de empreendedorismo. Maravilha. Então, vamos lá, vamos começar pelo mais importante. A gente sabe que hoje em dia, uma empresa era como se fosse um filho, né? Sim, sim. E claro que quando a criança nasce, a gente vai lá no cartório, faz aquele registro, né? Exatamente. Tem a questão de nascimento, tem a identidade. Ari, qual é a grande importância que as empresas devem olhar, né, para esse cuidado de registrar, de realmente fazer esse registro da sua marca? Pronto. Primeiro que é importante também, já de cara, informar os empresários, empresárias, de todos os portos possíveis, MEI, ME, EPP, né, empresa grande ou pequena, que quando se trata de registro de marca, não tem nada a ver com o fato de você já ter o CNPJ. Porque há pessoas que dizem assim, ah, Ari, eu tenho o meu CNPJ e isso já me garante a exclusividade do nome da minha empresa. Não garante. O que garante a exclusividade do nome da sua marca é o registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Então, em relação à importância de se registrar o nome da sua empresa é fundamental. Você imagina hoje, nesse mundo globalizado que a gente vive, internet, Instagram, redes sociais, influenciadores digitais, você não ter a propriedade do nome da sua marca. As pessoas não vão ter uma valorização correta da história que você construiu, da sua reputação, da sua identidade. E, claro, que as pessoas querem se associar, associar também a sua imagem a marcas que têm uma identidade. A marcas que trazem uma boa reputação. E o registro de marcas garante essa exclusividade do nome. Então, não importa se você é pessoa física, porque também é outra curiosidade. As pessoas falam assim, Ari, eu não tenho o CNPJ, então não dá para me registrar a minha marca. Dá sim. Inclusive, pessoas me procuram, pessoas físicas, no CNPJ, você pode registrar a sua marca sem problema nenhum. É muito importante saber sobre isso. Ari, existe também uma curiosidade minha, que é a diferença entre registrar uma marca, patentear uma marca, direitos autorais de uma marca, como é que funciona isso realmente na prática? E até para a gente também usar os termos de maneira correta, quando a gente estiver conversando com alguém, falando sobre alguma marca, como é que funciona? Qual é a diferença? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, Raquel, porque tem pessoas que procuram e falam assim, Ari, vou patentear minha marca, tá bom? Aí eu falo, tá, mas vamos lá, vou te explicar o que é a diferença entre registro, patente e também os direitos autorais. Quando você fala de marca, que é o símbolo, que é o sinal que identifica a tua empresa ali, a marca, você vai registrar aquela marca, para que ela se torne exclusivamente sua na área de atuação da tua empresa. Aí você é um inventor, um pesquisador e tem lá uma máquina, um mecanismo, que aquilo sim vai trazer, vai gerar um produto, vai gerar uma máquina para o mercado, você é um inventor, então você vai patentear aquele invento. Então são duas coisas diferentes. Eu registro uma marca e eu patenteio um invento ou até uma fórmula, de repente, cria uma fórmula. E tem também a questão do direito autoral, que já é um outro nicho. Por exemplo, a galera que trabalha com ilustração, com música, com todo tipo de criação intelectual, escrita, por exemplo, um escritor, isso é direito autoral. Recentemente eu até percebo as pessoas que entendem na área falando assim, criei um método autoral, ou seja, é um método que só ela sabe como aplicar. É autoral. Diferentemente se eu botasse, eu criei um método patenteado. Já é errado falar um método patenteado, porque não se patenteia métodos. Então são palavras e expressões, Raquel, que é importante se explicar dessa forma. Que cada uma delas realmente tenha o seu significado, a sua função. Ari, falando agora de uma realidade de Piauí, no nosso estado. Como é, assim, em porcentagem, se você puder metrificar aí. Hoje em dia, como é que está a procura das empresas no estado do Piauí em fazer registro das suas marcas? Pronto. De 2014, quando nós iniciamos, eu posso falar nessa linha do tempo pra cá, houve, logicamente, um progresso. Porque também, como eu falei, a internet deu essa expansão de visibilidade das marcas, e os empresários hoje estão mais preocupados. A globalização trouxe também essa preocupação. Então, quando eu coloco uma página no Instagram, quando eu coloco um site no ar, eu já tenho que me resguardar de que o meu nome, de fato, é meu. Eu sou o proprietário daquele nome, no caso das marcas. Então, é cada vez mais recorrente empresários que se interessam pela proteção intelectual da sua marca, nos procuram. Porém, ainda é um grande desafio também. Porque há muita gente que, pelo fato de desconhecer a importância e a vantagem de registrar a marca, acha que isso pode ficar pra depois. Ah, isso não é prioridade pro meu negócio agora, eu vou fazer depois. Só que o depois pode ser tarde demais. Ele recebe a notificação extrajudicial que vai impedir ele de continuar usando a marca, ou vai até, ele vai ter que trocar o nome da empresa dele forçadamente. Isso vai gerar muito mais prejuízo, certo? Então, ainda há um grande desafio a nossa empresa, Raquel. A grande bandeira que a gente levanta é essa, é a conscientização do empresário piauiense. Porque a nossa empresa, ela nasceu piauiense, nós somos literalmente piauiense, e nós defendemos demais o nosso estado, a evolução. Porque registrar marca também é desenvolvimento econômico. Um estado que tem empresários que entendem isso, enriquece as suas empresas com reis de marca, eles também estão protegendo o patrimônio deles. E há de se dizer, só pra complementar, que marca, ele é um bem intangível. Ele é um bem intangível. Então, lá na contabilidade, quando se coloca valorização de marca, muitas vezes a marca vale mais do que a própria empresa. O prédio, do que toda a somatória de bens, os bens tangíveis que a empresa tem. Então, é muito importante. E a gente vê muito isso, né, quando acontecem essas grandes transações aí, né, de marcas milionárias, bilionárias, dentro do mercado financeiro, que realmente elas são supervalorizadas. E agora me fala assim, de uma maneira bem simples, pra quem tá nos assistindo, de fato, como é que faz pro empresário, alguém que, por exemplo, tem uma empresa, a pessoa vende bolo, né? Tem lá o bolo da Raquel, um exemplo. E aí, eu quero patentear minha marca, porque meus bolos vendem muito. E assim, você falou sobre a identidade, sobre rede social. A gente constrói, as empresas fazem muito isso na rede social. Mostra foto, mostra como é por trás, mostra preparo. Cria realmente um vínculo com a sua audiência. Mas aí, no final, você já pensou, você tá ali e recebeu uma intimação que você não pode usar o nome bolo da Raquel, sendo que todo mundo já tá ali comprando, do boca a boca, né, da forma mais caseira de se fazer. Então, mas como que a gente consegue realmente fazer isso de uma forma profissional? Ah, perfeito. Primeira coisa, é saber se o nome que você está usando como marca, ele é registrável. Porque não é só chegar e falar, ah, eu quero registrar minha marca e aquilo acontecer. Puf, aconteceu. Não é assim. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma busca de anterioridade da marca, avaliando se a marca que você quer proteger é ou não é registrável. E o que é isso, Ari? Tornar uma marca registrável vai além do que simplesmente ela tem um logotipo lindo, uma expressão conhecida. É avaliar se, de acordo com a lei da propriedade industrial, a tua marca, ela segue os requisitos estabelecidos pelo INPI para que ela seja registrada. Então, o primeiro ponto é buscar a validação se a marca pode ou não ser registrada. E isso não é feito no Google, pessoal. Vou logo dizer, Raquel, porque tem gente que acha que, ah, Marinha, eu vi no Google que esse nome tá disponível. Não é assim. Nós fazemos a busca na base de dados do INPI. Nós também temos uma dupla verificação porque a nossa empresa trabalha com todo cuidado para mostrar para o cliente o resultado de se a marca dele é ou não registrada. Depois que eu faço a busca, eu vou protocolar o pedido de registro do INPI e para fazer esse protocolo tem que se pagar uma taxa. Você até estava perguntando nos bastidores qual é o valor e mais ou menos como funciona. Gente, a taxa é padrão baseada no porte da empresa. Então, se for um mês, se for pessoa física ou se for uma empresa de pequeno porte, a taxa varia de R$142 a R$166 para protocolar o pedido de registro. A minha empresa tem um faturamento acima de um EPP, de um IP de pequeno porte, aí a taxa é um pouco mais cara, é R$355. Mas veja só, um valor desse, comparado aos benefícios que vai trazer, é muito acessível. E quanto tempo demora de fato para a gente dizer assim, esse nome aqui é meu, entra a Índia que vende, marca registrada e tal, programas de empreendedorismo maravilhosos da nossa televisão aqui no estado do Piauí. Quanto tempo demora? Em média, gente, não fiquem preocupados, mas o tempo é esse mesmo. Em média, um ano. Porque, infelizmente, existe toda uma tramitação interna do INPI para se avaliar cada processo. Mas, se de alguma forma isso conforta vocês saberem, quando a gente iniciou a Companhia das Marcas, que é a minha empresa, em 2014, demorava três anos para o processo ser concluído no INPI. Então, já deu uma diminuída de tempo. Mas, ainda assim, eu considero um pouco extenso esse tempo, de fato, porque o empreendedor quer as coisas resolvidas agora. É verdade. Mas, é uma questão do órgão federal que faz a avaliação, então, demora em média de um ano. Olha, então, hoje a gente já está sabendo aqui, né, sobre, de fato, a importância em registrar o nome. Sabemos também que a diferença é entre patentear, entre registrar e entre, também, direitos autorais. E, para a gente já ir finalizando, que, infelizmente, a nossa matéria já está indo para o final, mas, qual dica você daria, né, uma dica, assim, de ouro para quem está nos assistindo, para quem está começando a empreender, que, realmente, ele veja isso como algo importante, como um investimento para a simpeza. Que dica você daria para quem está nos assistindo? A dica que eu dou para você, procure um profissional que entenda do assunto, de registro de marcas, de patentear o seu invento, de proteger o seu direito autoral. Você que é músico, ilustrador, fotógrafo, designer, procure alguém que possa lhe assessorar, porque é muito conhecimento técnico e que é necessário alguém da área para lhe dar um norteamento de como você vai proceder para garantir a proteção da sua criação intelectual. Maravilha. Olha, a gente vai ficando por aqui. Ari, foi maravilhoso ter você aqui no nosso programa. Obrigado. Seja bem-vindo outras vezes aqui para a gente conversar, para a gente saber de mais atualizações também sobre esse assunto, porque é, realmente, um assunto muito importante, preciso para quem vai empreender. E, por aqui, a gente segue com mais empreende que vende. E, ó, vai registrar sua marca, vai patentear aí o método, não, não patenteia, né? O evento e cuide também dos seus direitos autorais. E vai ficar aqui o Instagram também, lá aqui do Ari, da empresa dele, para que você possa estar tirando mais dúvidas, para ter acesso a mais informações e procurar, realmente, um profissional que vai te auxiliar, tá bom? Até mais. Até mais.